Quem diria que tem um cassino clandestino embaixo de uma das maiores atrações turísticas de Paris? Entrar não foi difícil. Um sorriso simpático, um trocado para o porteiro. Saia que vai ser difícil, porque daqui pra frente, todo mundo à minha volta é um criminoso. Eu pensei em ter encontrado o ponto de observação perfeito, discreto e seguro. Vai apostar?